Seja bem-vindo ao canal Marco Júnior Orquídeas, onde hoje eu apresento a vocês mais um vídeo ensinando como plantar essas maravilhas que nós cultivamos. Então se você quer colocar a mão na massa assim como eu e saber algumas dicas de cultivo me acompanhe por todo esse vídeo porque eu espero que você goste bastante. Eu estou aqui com algumas Catleas Gutatas da minha coleção que precisam de um replante e olhando para elas tem algumas coisas bem interessantes que eu quero dividir com todos vocês e eu espero que isso que eu fale sirva de exemplo para o cultivo de vocês também porque eu já vi algo aqui que precisa ser dito, é dúvida de muita gente e já foi minha dúvida também. Então agora nada melhor do que dividir com todos vocês isso. O que eu peço nesse momento é para vocês assinarem a chamada desse nosso vídeo com o super like que vocês sempre dão. Então já chega dando like aqui todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e permita que a sua amizade seja dividida comigo todos os dias porque para mim é muito importante a permanência de vocês comigo e ótimas amizades são sempre muito bem-vindas. Vamos à prática! Gente, Catlea Gutata já dividi muitas florações com vocês aqui no canal e o que eu posso dizer para vocês é que elas têm seiva doce para coxonilha vamos dizer assim, olha só eu tenho essa planta linda aqui no meu orquidário e eu vejo que ela está crescendo legal ela ainda pode ser mantida nesse vasinho aqui que está ótimo para ela mas o que acontece, o que eu vi sem querer ao pegar a planta vejam vocês bem de pertinho aqui o que aconteceu olha só estão vendo aqui embaixo das folhas? isso é coxonilha sempre estou dividindo com vocês vídeos e mais vídeos aqui no orquidário mostrando cada planta e eu posso dizer para vocês que eu não tenho problema com coxonilhas aqui no meu orquidário é algo que não acontece, mas quando acontece eu sei o que fazer para dar fim a essas coisinhas então o que eu faço? eu tenho aqui já uma solução que eu já ensinei para vocês na nossa playlist aqui no canal temos a playlist chamada defensivos para orquídeas aonde eu ensino vocês a usarem água com limpol para lavar suas plantas e sufocar essas danadinhas que vem para acabar com o nosso cultivo então eles são insetos sugadores de seiva das nossas plantas e o que nós precisamos fazer é isso eliminá-los, porque ou a gente elimina eles da nossa coleção das nossas plantas ou eles eliminam as nossas plantas da nossa coleção então é simples, um pulverizador em sua mão você vai fazer esse processo, olha, de acariciar sua planta podemos dizer assim passa folhas por folha tem gente que gosta de usar uma escovinha de dente usada também pode é bom que protege bem a planta e aí você vai fazendo isso, tirando toda essa palha isso é muito bom de se fazer no momento que você compra uma planta e traz para a sua casa é bem interessante que você lave a sua planta não precisa ter medo de que sua planta vai morrer se você jogar água com sabão nela, porque não vai eu faço isso com todo mundo aqui e está todo mundo vivo com muita saúde e vocês acompanham diariamente então é isso que vocês podem fazer eu tenho o costume de fazer isso porque eu previno outras plantas da minha coleção desse possível problema que possa vir a se espalhar no orquidário nós não queremos que isso aconteça, né? então é muito simples fazer isso e não tem aquela desculpa ah, Marcos, mas eu tenho muita planta não consigo dar conta de fazer isso dá sim eu também tenho muita planta aqui são três orquidários aqui para eu dar conta muitas orquídeas mesmo e isso para mim é um passatempo é um lazer então você pode colocar o seu celular do seu lado rolando um vídeo do Marcos Júnior Orquídeas enquanto você ouve vídeos, explicações você faz isso com as suas plantas e o tempo passa que você nem vê esse é o cuidado com essa planta em especial e eu já vejo que agora tudo acabou feito isso o que você pode fazer? borrifar toda a sua planta com essa solução de água e sabão que isso é maravilhoso as suas plantas ficam verdinhas é algo que vocês vão notar em casa podem fazer isso porque vai ser fantástico e aí qualquer coxonilha qualquer pulgão morre asfixiado e aí feito esse processo tem um broto novo lindo crescendo aqui lá para janeiro, fevereiro isso está florescendo lindamente para eu mostrar a vocês aqui no canal feito esse processo de retirada de palha, coxonilha, pulgão o que tiver nas suas plantas você deixa ela num local mais sombreado quietinho e depois que você vê que tudo secou você vem com a mangueira ou leva embaixo de uma torneira o que for e lava a sua planta para que não fique resíduo nenhum no substrato, no vaso, nas folhas e aí pronto somente água corrente está feito próximo passo de água que eu quero dividir com vocês aqui agora é essa catlea gutata por isso que elas são chamadas de caneluda veja o tamanho dessa planta floresceu aqui, grandona e olha só essa traseira dela morreu vejam vocês secou tudinho e aí o que que eu posso falar não se desespere não pense nossa, minha planta está com canela seca ela secou preciso usar um fungicida um bactericida um inseticida um qualquer coisa não eu sempre sou a favor de darmos tempo ao tempo e esperar para que tudo se resolva e tudo sempre se resolve veja vocês aqui esse bulbo aqui secou está amarradinho aqui porque ele já foi verde né ele secou mas olha só esse broto novo vindo aqui maravilhoso já bastante enraizada essa frente dessa catlea gutata aqui notem vocês então aquilo que parecia ser um ataque de algum fungo uma bactéria de qualquer coisa que vocês queiram considerar também pode ser somente a planta sugando energia nutriente de onde ela tem armazenado para poder agora brotar lindamente aqui e continuar sua existência eu não fiz nada com essa planta eu não usei nada nela e ela está aqui super saudável brotando essa aqui eu nem preciso fazer esse procedimento porque ela está muito saudável está tudo bem trouxe aqui para demonstração disso aqui porque pode ser que tenha alguma planta assim na sua coleção e você esteja de cabelo em pé sem saber o que fazer com ela guardado aqui vamos ao momento do plantio essa catlea gutata é uma planta que está na minha coleção aqui há bastante tempo notem vocês como que esse vazio está pequeno com muita raiz porque catlea gutata gosta de enraizar aves viu gente não é uma planta que brota muito toda hora brotando saindo raiz não quando ela inventa de enraizar ela enraiza de uma vez só e aí sai da reta mas o que acontece com essa planta antigamente aqui no meu orquidário vocês podem ver isso eu não me ligava tanto a padronização do cultivo hoje sim então eu usava muitos gravetos para manter os pseudoburbos os burros das plantas em pé bem organizado hoje eu não uso mais esses gravetos eu faço isso no próprio arame de sustentação das plantas que são esses aqui que eu já dividi com vocês aqui no canal que meu pai criou uma máquina para a produção desses penduradores justamente para a padronização do cultivo em aço inox lugarzinho para etiqueta num tamanho padrão para que sempre você olhe as suas orquídeas tudo bem plano bem bonito e possa ser agradável aos olhos então essa planta vai ser a nossa matéria de plantio aqui agora onde eu vou tirar todos os gravetos que estão aqui com esses aramezinhos vou jogar tudo fora não vou aproveitar o substrato porque substrato velho tem que ir para o lixo porque ele guarda resíduo é muito ruim a gente ficar oferecendo o pior para nossas plantas dentro das nossas condições nós vamos sempre oferecer o melhor para elas não é? então é isso que vocês vão me ver fazendo aqui por muito e muito muito tempo aqui no canal Marcos de Nororquídeas e aí agora eu vou tirando tudo isso que vocês estão vendo esse monte de madeirinha bem podre mas nesse momento eu quero dividir com vocês algumas reflexões já fazem alguns dias semanas que eu não tenho uma conversa mais íntima com vocês inscritos inscritos aqui e também você que chega hoje aqui no canal já chegou se inscrevendo se não se inscreveu ainda eu peço que você se inscreva sabe quando a gente faz mais um amigo na escola que a gente fica super feliz? assim que eu fico quando eu vejo nossos números crescendo então vamos continuar nosso bate-papo eu vou pedir licença para vocês vocês vão me ver trabalhando e eu vou conversando com vocês aqui eu coloquei um lixinho para a gente então vou jogando tudo aqui fora e o procedimento que eu vou fazer para plantio é aqueles que vocês já conhecem vou tirar a planta daqui vou lavá-la também jogar fora substrato e vocês vão vendo tudo acontecer vou falar de coisas que eu espero que vocês gostem porque eu vou falar das maravilhas de Deus na minha vida e na vida de vocês também para quem acha que esse assunto é inoportuno que não tem nada a ver com orquídea você pode me silenciar e só ver eu trabalhando mas se você quer receber essa mensagem fique aqui comigo que eu vou conversar e vocês vão me escutar bom nesses últimos dias eu quero usar isso como exemplo porque não são só nesses últimos dias sempre isso acontece na minha vida muitas novas bênçãos estão acontecendo algumas eu já dividi com vocês outras eu ainda vou dividir mas o que eu ainda vou dividir com vocês é surpresa não vou falar agora porque eu gosto bastante de surpreender todos vocês mas tem coisa na nossa vida que serve de reflexão e a gente fica pensando e aí quando a gente pensa bastante ou a gente guarda para a gente ou a gente divide como eu divido tudo aqui com vocês esse é o momento de eu falar sobre esse assunto também muito do que acontece na nossa vida é fruto daquilo que a gente pede a Deus pede ao universo pede para quem quer que seja qual for sua fé sua crença e eu não estou falando de religião tá gente eu não gosto de falar sobre esses temas não porque eu acho que isso aqui tem que ficar fora do nosso canal mas aquilo que é bom aquilo que serve para melhorar nossa vida eu sempre gosto de dividir com vocês e também que vocês dividam junto comigo também é para isso que o canal existe para que a gente troque experiência porque se fosse para ser um monólogo eu gravava o vídeo e não publicava público para todos vocês assistirem eu ficaria me assistindo bom existe uma coisa que é aquilo que a gente pede para Deus para o universo que a gente fala e minha mãe fala muito para mim que as palavras tem poder e justamente pelas palavras tem poder que a gente tem que pensar naquilo que a gente fala da vida do outro porque isso pode ser difícil de se concretizar na nossa vida sabe quando você vê uma moça ou um rapaz vou dar um exemplo tá gente tirando foto bonita colocando no instagram ou no facebook qualquer rede social aí alguém fala assim não vou dizer que vocês falam tá mas vocês podem saber de alguém que fala bem assim nossa lá fulano está se achando o modelo fulano está se achando a modelo nem é pra tanto e tá aí tirando foto quando você fala isso ou quando alguém fala isso isso o fruto dessas bênçãos dessas maravilhas nunca vai se realizar na vida de quem tá falando quando alguém fala bem assim do vizinho nossa lá comprou um carro novo só pode tá roubando ele não tem dinheiro pra isso tá viajando e tá devendo fulano aí a pessoa que fala isso nunca vai tá comprando algo novo nunca vai tá viajando porque ela fala isso de uma maneira que seja tão ruim que Deus não vai dar isso pra vida dela você não acha que seja ruim pra vida do outro porque que Deus vai dar pra sua vida eu recebi essa mensagem fiquei pensando bastante em algumas coisas que acontecem e às vezes a gente mesmo então a gente tem que refletir bastante nisso eu gosto de uma palavra bíblica que é a minha irmã que me falou isso uma vez a minha irmã usou isso como exemplo de vida até ela se casar porque ela falava isso do meu cunhado eles vão assistir vão rir disso é se o meu espírito estiveres em vós e vós estiveres em mim tudo aquilo quanto pedires eu vos darei palavra de Deus tá gente Deus é pai não é eu gosto de crer que Deus é pai igual eu faço com meu pai quando eu quero alguma coisa eu peço mil vezes pai me dá isso pai me dá aquilo pai me ajuda nisso pai me ajuda naquilo e às vezes por insistência pai ajuda a gente vocês que estão me assistindo quem for pai vai saber quem for mãe também tá gente eu tô falando assim de uma maneira genérica e aí o nosso pai só sabe que a gente quer alguma coisa quando a gente pede então em breve vocês vão ver eu dividindo uma benção muito grande com todos vocês mas antes antes disso acontecer vocês sabem que eu tenho pedido muito isso a Deus então assim ó quando você quiser alguma coisa e não tô falando de desejo material nada disso que você não precisa não é só quando for algo que você realmente necessita que não esteja ao seu alcance e você precisa de uma ajuda maior conta pra Deus seus problemas o que você precisa porque aí ele vai poder te ajudar se você precisa comprar uma casa não fica só falando assim não ah eu quero comprar uma casa ah eu quero comprar uma casa fulano eu quero comprar uma casa vai na casa que você quer comprar no apartamento que você quer comprar o que for visita olha tira foto é isso que eu quero e todos os dias você acorda e pede pra Deus aquilo Deus da minha vida criador de céus da terra controlador de todas as coisas aquela casa se tiver nos seus planos se for do meu coração que o Senhor me dê e aí vai ser mais fácil porque quando a gente não sabe o que a gente quer a gente pede qualquer coisa né e aí eu pelo menos penso assim meu pai que me fala também quem quer qualquer coisa é qualquer coisa que tem bom seja específico e isso acontece na orquidofilia no nosso trabalho aonde for eu estou conversando com vocês tá gente como se vocês estivessem aqui do meu lado porque eu converso isso com todo mundo nessa semana principalmente eu tenho conversado muito isso com meus pais meus irmãos Vinicius aqui em casa a gente tem conversado bastante sobre esses assuntos e sempre que eu venho pro meu orquidário aqui pra plantar replantar porque também nós estamos em obras aqui em casa eu sempre fico pensando nisso e aí a gente reflete e eu reflito junto com vocês também então pra que que a gente vai gastar energia pensando que tem coisa ruim no mundo que tem troço ruim que não tá gostando da nossa vitória porque maior de tudo isso é Deus né então nem me preocupo com isso isso passa e aí quando alguém duvidar do seu potencial do que você pode fazer do que você quer ter na sua vida você não fala nada você fica quietinho deixa passar eu esperei tanto tempo passar pra algumas coisas acontecerem na minha vida e hoje eu dar gargalhada vocês também vão passar por isso ou já passaram e podem dividir comigo aqui nos comentários vou dar uma pausa que eu quero mostrar pra vocês algumas coisas aqui agora aqui vocês viram que eu acabei de plantar essa catreia gutata e aí em outra oportunidade em tempos passados eu iria colocar os gravetos como vocês viram que eu retirei do vaso onde ela estava plantada agora não agora eu vou colocar o pendurador ele tem quatro pontas então como eu só uso três no vaso eu corto uma nesse caso do pendurador é melhor sobrar do que faltar mas pra quem usa quatro quatro pontas e cachepô também já é bem melhor aí eu não cortaria mas aqui eu já acho o suficiente três e aí eu faço a medida coloco no vaso e nos próprios no próprio pendurador que é o que vocês vão ver acontecendo aqui eu coloco os arames para sustentar a planta fica bem mais prazeroso aos meus olhos e aí a gente vai conversando eu falo que a gente vai conversando como se vocês estivessem aqui do meu lado e eu podendo ver o que vocês estão digitando nos comentários aí né mas tudo bem acontece e aí depois de colocado aqui tem o local de eu colocar a etiquetinha dela eu vou cortar aqui novamente e eu coloco aqui pronto guardadinho nunca mais cai daí gente fantástico e esses bulbos novos o que que eu vou fazendo com eles eu aproveito esses araminhos aqui que eu tenho e só faço assim olha dou uma fixada no próprio pendurador se vocês já fazem isso ótimo se não fazem já pegue essa ideia porque ela é fantástica poupa muito material utensílio e tudo isso aí se você somar é dinheiro que vai embora e dinheiro ninguém tem pra ficar desperdiçando né gente quem poupa tem e nós estamos concluindo aqui praticamente esse plantio pronto tá totalmente amarradinho aqui já não está bamba mais ela está apta a enraizar legal eu vou colocar mais uma aqui nesse broto também pra não ficar ninguém aqui de fora deixa ela apertadinha aqui também e aí pelo menos ao olhar pra essa planta eu tenho paz porque eu gosto de ver tudo desse jeitinho feito isso vocês já sabem que em todos os vasos das minhas plantas eu faço isso aqui olha muita gente me pergunta qual a quantidade que eu uso de bazacote bazacote vocês forem pesquisar a embalagem não vendo adubo a propaganda que eu faço é só porque eu uso realmente é bom então assim ó eu pego uma pitadinha assim ó uma pitadinha coloco bem assim na planta acabou se vocês acharem que seja pouco pode colocar mais uma ela é de liberação lenta então dura seis meses sempre que você molhar ele vai liberar um pouquinho de adubo pra sua planta e isso é ótimo feito esse plantio todo esse substrato é novo tá tudo bem seco então eu pego uma solução que eu uso sempre de ceacróp com água uma ml de ceacróp pra três litros d'água e aí você vai fracionando pros seus utensílios e faz assim ó umedeceu deixou pronto molhou bastante Marcos isso é regra você faz sempre não nada aqui é regra às vezes eu faço isso em todo mundo que eu planto ou às vezes eu tô tão cansado plantei tanta coisa que eu nem adubo na hora eu deixo pra depois quando eu vou adubar todas as plantas no orquidário então não tem por que você se prender a essa coisa de ter que fazer na hora que tem que ser assim e pronto porque não é assim que funciona né gente então pra finalizar gravamos esse vídeo que eu espero que tenha sido de muito aprendizado pra todos vocês esse pequeno momento de eu trabalhando um pouquinho e conversando com vocês aqui farei essa nossa conversa de outras maneiras num momento mais agradável vocês vão ver mas por enquanto é isso que eu quero mostrar pra vocês conversei algumas coisinhas que se passam vou dividir com vocês muitas novidades que é tanta coisa pra dividir com vocês que eu fico economizando pra vídeo pra conversar com vocês nesse nosso momento aqui mas já fico com o vídeo pra que vocês estejam comigo lá no meu Instagram o Marcos de Nororquídeas porque diversos vídeos muito conteúdo a mais eu tenho pra vocês nos stories no Instagram e também por postagens e a gente conversa bem legal no direct e é uma interação a mais porque o YouTube nem sempre é aquele momento na hora que eu posso conversar com vocês vocês estão assistindo agradeço a todo mundo que já deixou um comentário aqui quem não deixou um comentário deixa porque pra mim é muito importante saber o que vocês estão pensando e é isso aí eu espero que pela minha palavra que eu falei com vocês o Salmo 23 não fique somente aberto na sua sala na sala de alguém que você conheça mas que faça sentido na sua vida e lembre-se que o versículo 5 precisa acontecer também a gente vai se ver no próximo vídeo tchau tchau pra todo mundo fiquem todos bem pode colocar assim vai, tira aí peraí tchau